É putaria toda hora Fica de macanhar, estou pro bequim Ela gosta da tropa do homem Veio pra sentar pro Ramãozinho Fica de quarto aqui, o pai te come-se Fazer direito, te levo pra casa Quis me dar pro game, me viu de colocada Cheia de tesão, pé de tapa na cara Garota safada sentou na minha vara Rebolou por cima de mim, aí eu gozei Mas jogo em cima, eu te soco com muita pressão Prazer sou Ramão, pai safadão Então joga esse rabetão, que eu tô gostando, né? Você vai fumar do meu balão Enquanto eu te bato, né? Rebolou por cima de mim, aí eu gozei Mas jogo em cima, eu te soco com muita pressão Prazer sou Ramão, pai safadão Então joga esse rabetão, que eu tô gostando, né? Você vai fumar do meu balão Enquanto eu te bato, né? Só que me dá porque eu tava de colocada Cheia de tesão, pé de tapa na cara Garota safada sentou na minha vara Rebolou por cima de mim, aí eu gozei Mas jogo em cima, eu te soco com muita pressão Prazer sou Ramão, pai safadão Então joga esse rabetão, que eu tô gostando, né? Você vai fumar do meu balão Enquanto eu te bato, né? Esse é o JN de Macaé O astro do momento É putaria toda hora Deu mole e arrastei pro bequim Ela gosta da tropa do homem Veio pra sentar pro Ramãozinho Fica de quarto aqui, o pai te come Sem fazer direito, eu te levo pra casa Desmida, buguei, me pute de colocada Cheia de tesão, pé de tapa na cara Garota safada sentou na minha vara Rebolou por cima de mim, aí eu gozei Mas jogo em cima, eu te soco com muita pressão Prazer sou Ramão, pai safadão Então joga esse rabetão, que eu tô gostando, né? Você vai fumar do meu balão Enquanto eu te bato, né? Rebolou por cima de mim, aí eu gozei Mas jogo em cima, eu te soco com muita pressão Prazer sou Ramão, pai safadão Então joga esse rabetão, que eu tô gostando, né? Você vai fumar do meu balão Enquanto eu te bato, né? Enquanto eu te bato, né? Só que me dá porque eu tava de colocada Cheia de tesão, pé de tapa na cara Garota safada sentou na minha vara Rebolou por cima de mim, aí eu gozei Mas jogo em cima, eu te soco com muita pressão Prazer sou Ramão, pai safadão Então joga esse rabetão, que eu tô gostando, né? Você vai fumar do meu balão Enquanto eu te bato, né? Esse é o JN de Macaé O astro do momento O astro do momento